Em Jeremias capítulo 17 verso 7 e 8 está escrito Bendito varão avarou que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor É como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água Quando vier a esterilidade, a sequidão, não deixe de dar fruto Porque as suas raízes são profundas e alcançam os ribeiros de água subterrânea Assim somos nós, que somos firmados na rocha que é Jesus Através dos fundamentos que é a palavra de Deus E eu te desafio que você medite na palavra do Senhor de dia e de noite Porque só assim você vai ter raízes profundas a sua fé E quando vier o tempo da dificuldade, adversidade, o tempo das perdas Você não vai se espanar, você não vai sucumbir na fé Pelo contrário, a sua fé está firmada nas promessas de Deus Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor nosso pastor, nada nos faltará O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades Então a sua fé tem fundamentos, as promessas de Deus E você prevalecerá Então tome posse desta palavra Que Deus te abençoe e compartilhe esse conteúdo